Olá, boas! Hoje estamos aqui com a BMW R9T Scrambler, mas estamos até de 2017, e vamos montar as proteções das cabeças dos cilindros do motorboxer. Temos aqui o kit da funda-lixo para montar as proteções, e vamos começar por montar a do lado direito e depois a do lado esquerdo. Vamos então, Daniel, deixar de trabalhar. Temos aqui a proteção para o lado direito. Se repararem o kit, vem com vários parafusos e vários espaçadores. Devem terem atenção às diferentes dimensões dos espaçadores, pois cada um tem o seu local adequado. Vamos começar por colocar a proteção do lado direito e vamos apertar o primeiro parafuso, é o parafuso da frente, da base, da proteção. Vamos começar. Vamos então montar a proteção do motor do lado direito. Este kit traz os parafusos e os espaçadores para fazer o aperto. Temos aqui um parafuso, um espaçador e a anilha. Têm que ter atenção às medidas dos espaçadores corretos. Ele começa a montar-se pelo lado direito. Sente, eu vou tentar. Tens, eu vou tentar. Só para que conste. Vou botar o lado direito. Tá? E aqui, ó, vai. Vê no caso. Tá, tá, já está aqui de fora. Começamos por substituir este perno com um período de varão roscado. Usam o novo varão roscado para empurrar o existente na moto. Espera, 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 tem que levantar o meu filho. Já está, já se o trouxe. Está, claro. Tá. O primeiro passo é colocar o da frente pela direita. Aconselhamos, para ser mais fácil, a tirar primeiro este parafuso, porque facilita depois o acesso, quando se estiver a fazer o próximo passo. Não se esqueçam de colocar o respectivo espaçador. Neste caso, ele entra logo com uma razão de encaixe, ou com o parafuso. O espaçador, e agora vamos então apontar a proteção ao seu sítio. Convém terem um pano para ter algum cuidado para não riscarem. Depois do primeiro pontado, põe então o segundo, que é este mais curto e de maior diâmetro. Põe o respectivo parafuso, que é o que vem com o kit, no local onde anteriormente estava o parafuso de origem. No primeiro aperto. E agora vamos colocar o varão roscado no superior também com o respectivo espaçador. Terem um cuidado. Talvez esteja melhor primeiro passar e depois este coloque o varão. Talvez esteja mais fácil. Agora coloque o varão, não se esqueçam de colocar a anilha. Agora sim, fica. Vamos então encostar. Na primeira perda, este porte. Ficavam, não se as anilhas fossem pretas. Já. Manualmente. Aqui está. Como podem ver, está todo encostado. Os espaçadores estão nas respetíveis posições. E, portanto, ele está indo com alguma folga. Vamos agora para o lado esquerdo. Substituem este parafuso original pelo parafuso que vem com o kit. Retirando daqui. E agora, tal como no outro lado, vamos então proceder à mesma sequência. Começam pelo parafuso, onde o bloco de um toro está arriscado. Frente. E depois este, o perfil superior. Vamos, então, começar. Vamos colocar o segundo espaçador na segunda posição. Vamos colocar o segundo espaçador na segunda posição. E depois de encaixado, coloco o novo parafuso. Doze. E, por fim, coloco um espaçador superior. Coloco o superior já no seu sítio. E, agora sim, podem apontar o parafuso baixo. Por fim, esta porca vai trancar na zona superior. É preciso ir empurrar o perno do outro lado. Porque atravessa o bloco do motor, de um lado ou outro. E agora estamos a dar o aperto. Deve puxar para baixo. É o aperto final. E aqui. Espera. Espera. Isto faz muita força. Tenho que empurrar para baixo. Não. Não. Espera. E pronto. Exatamente. Está a vir. Por este lado. E pronto. Esperamos que tenham gostado. Cá temos a R9 TSK agora com as protecções do motor boxer colocadas no sítio. E que, para além de terem um efeito estético muito engraçado, vou andar com vocês ao apertecção de leveiro melhor à banda em caso de queda. Ok? Obrigado. Vírtão para baixo. Vírtão para baixo.